Quem gostou leva do braço e solta o gritão que eu quero ouvir Chega, chega e vem se eu negar Aqui começa a nossa viagem da emoção Ah, se você ficasse comigo Ah, se você fosse meu amigo Eu não vivia mais nessa solidão Ah, se você chegasse agora Me fala seu GG, não chora Te amo, não vou te abandonar Mas você é apenas um sonho perdido Um corpo de patas, um mundo esquecido Só de esperança consigo caminhar Quem sabe um dia tudo aconteça e nunca jamais Você me esqueça em mim, se amarre pra sempre me amar E eu serei a estrela mais linda do céu O papo mais doce de mel A cinderela que você fechou Se eu parei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão Juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu O papo mais doce de mel A cinderela que você fechou E eu parei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão A luz da minha escuridão Coisa linda, coisa linda